Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado aqui no nosso canal. E olha, sempre que eu fico sabendo que estas mensagens estão edificando, abençoando casais, famílias, isso me enche de motivação a continuar fazendo este trabalho para louvor e glória do nome do Senhor e bênção para a tua vida. Bom, nós vamos começar o nosso quadro devocional para a família meditando no livro de provérbios. Porém, antes de nós meditarmos no capítulo 15 de provérbios, eu quero fazer uma introdução para que você entenda o porquê do livro de provérbios. Muitos acham que o que está escrito na Bíblia tem o único propósito de nos levar para o céu, acertar-se com Deus, salvar a alma por toda a eternidade. Sem dúvida, essa preocupação existe, mas não é a única. Há também o propósito de nos ensinar a viver neste mundo uma vida plena e saudável. Nas escrituras, o céu não é o foco principal em relação ao qual a terra seria uma consequência inevitável. Assim na terra como no céu. É a oração de Jesus, quem não conhece? Sabedoria é o termo bíblico para esse viver diário, assim na terra como no céu. A sabedoria é a arte de viver com desenvoltura em quaisquer situação ou condições. Na prática, ela não está diretamente ligada à informação ou ao conhecimento. Ser formado numa universidade não garante sabedoria, nem é seu interesse principal afastar-nos dos pântanos morais, apesar de exercer profundo efeito moral em nós. A sabedoria tem relação direta com tornar-se preparado para honrar os pais, criar os nossos filhos, lidar com o dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercitar liderança. Usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente, cultivar emoções e atitudes em relação aos outros de modo pacífico. Amarrada a todos estes itens, está a insistência em que nosso modo de pensar e corresponder a Deus é a coisa mais prática que fazemos. Na questão da praticidade cotidiana, nada, absolutamente nada, precede a Deus. Provérbios concentram-se nessas preocupações mais que qualquer outro livro da Bíblia. A atenção ao aqui e agora está presente nas histórias, na legislação, nas orações e nos sermões espalhados sobre as milhares de páginas da Bíblia. Mas Provérbios destila tudo em imagens e aforismos interessantíssimos que nos mantêm conectados em santa obediência à regulamentação divina. Agora, quem escreveu o livro de Provérbios? O rei Salomão foi a primeira celebridade internacional de Israel, conhecido por sua sabedoria e riqueza. Ele estudou plantas e animais, casou-se com uma princesa egípcia e tinha gosto por tudo que era egípcio. Os Provérbios egípcios o interessavam e isso era bom. Deuses egípcios também o interessavam e isso desgraçou o país. À medida que ficava mais velho, ele se envolvia cada vez mais na religião egípcia, misturando-a com a adoração a Deus. Os sucessores de Salomão mantiveram sua atração por múltiplas religiões, mas não pela sabedoria do rei. O rei Ezequias, que viveu 250 anos depois de Salomão e escreveu alguns dos Provérbios na Bíblia, foi um raro exemplo entre os reis que o sucederam. Dois outros autores de Provérbios foram Agur, um árabe, e Lemuel, outro não israelita. Agora, para quem foi escrito? Os Provérbios eram usados para educar crianças de classe alta, em sua maioria meninos. Na prática de viver o mundo real, os jovens tinham de ser sábios, não apenas inteligentes. E em Israel, isso incluía saber que a vida girava em torno de Deus e não deles. Por volta de 970 a 687 a.C., os egípcios começaram a escrever Provérbios, quando ainda estavam construindo as pirâmides. Depois dessa introdução importantíssima, vamos para Provérbios, capítulo de número 15. Verso de número 1 diz assim, A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. A resposta moderada neutraliza a ira. Preste atenção, quando você lê o livro de Salmos, você aprende a se relacionar com Deus. Relacionamento na vertical, mas quando você lê o livro de Provérbios, você aprende a se relacionar com o próximo. Relacionamento na horizontal. Veja que versículo poderoso. A resposta moderada neutraliza a ira. A resposta branda desvia o furor. A maneira como você responde, revela o estado da sua alma, revela o seu equilíbrio emocional, revela o seu nível de sabedoria. Como é que você vem respondendo dentro da sua casa? Como você vem respondendo no trabalho? Como você vem respondendo no trânsito? Como você vem respondendo diante das situações de tensão, de conflitos? A sua resposta revela o seu nível de maturidade. Eu costumo dizer sempre que toda pessoa proativa e que coloca inteligência nas suas emoções, ela sabe responder depois de contar pelo menos até 10. Dependendo da situação, conta até 30. Dependendo da situação, turma sobre a questão e só dá uma resposta no dia posterior. Preste atenção neste versículo. A resposta moderada neutraliza a ira, mas a língua afiada põe mais lenha na fogueira. Vamos para um outro versículo do capítulo 15, que eu acho extraordinário. Versículo 4. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Você já tirou um tempinho para refletir sobre o poder que há nas suas palavras? Você já parou para pensar que palavras destroem, palavras constroem, palavras abençoam, palavras amaldiçoam, palavras levantam, palavras derrubam, palavras curam, palavras adoecem. Olha o que o versículo está dizendo. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Quais são as palavras que você vem proferindo no seu relacionamento interpessoal que tem curado, que tem ajudado? Quando você abre a sua boca, você precisa abrir a boca com esta consciência. O que eu falo pode curar ou pode ferir e destruir. Olha, no próximo vídeo nós vamos continuar refletindo sobre o capítulo 15 de Provérbios, nesse quadro devocional para a família. Não perca nenhuma reflexão, porque o livro de Provérbios nos ensina a viver de forma sábia, se relacionando interpessoalmente. Deus abençoe você e Deus abençoe toda a sua família. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, sua pergunta, sua crítica. Marque a sua passagem por aqui. Porque quando você deixa aqui a sua sugestão crítica, pergunta, você nos motiva e nos ajuda a melhorar cada dia mais, servindo melhor no reino de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer. E não se esqueça, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento.